Então querem saber porquê que eu tenho uma saúde invejável, certo? Muito bem, eu conto-vos o meu pequeno grande segredo. Poucas pessoas sabem, mas o segredo está nas termas. Verdade! Fazer temas faz bem, e eu que o diga. E tudo começou quando umas amigas minhas me desafiaram a ir até Longroivo. Quando cheguei, decidi ir explorar a zona, entre ruínas antigas e o castelo de Longroivo, estava envolvida por deslumbrantes paisagens naturais. Percorri caminhos cheios de histórias e memórias, até que descobri as termas de Longroivo. Sempre fui muito desconfiada em relação às termas. Achava que era coisa de reformados e pessoas doentes, mas desde descobri as termas de Longroivo que a minha vida mudou. Assim que entrei no Longroivo Hotel e Thermal Spa, posso dizer que foi uma experiência memorável. Um ambiente único, nunca tinha sentido antes. Foi uma primeira impressão muito positiva, que começava a mudar a minha maneira de pensar. É a simbiose perfeita entre a arquitetura e a natureza, entre o clássico e o moderno, entre o bom gosto e o bem-servir. Decidi então experimentar as famosas águas termais de Longroivo. Umas águas medicinais milenares, vocacionadas para o tratamento e prevenção de vários problemas. E desde esse dia que a minha vida mudou. Ganhei uma nova vida e tudo graças às águas das termas de Longroivo que aliam a saúde, a prevenção e a manutenção do bem-estar, através de serviços de termalismo terapêutico. Agora vou lá sempre que posso. Depois dos tratamentos, tento sempre conhecer mais um pouco a localidade. Longroivo é encantadora, localizada no meio rural e rodeada por deslumbrantes paisagens. São convite a um local paradisíaco, que conjuga saúde, descanso e lazer. Conheci também a Rota dos Castelos, o Parque Arqueológico e a Aldeia Histórica de Marial. E já provei muitos dos pratos típicos da região, acompanhados de belos vinhos e doces deliciosos. Longroivo é uma terra de muitos sabores. Percebem agora porque eu tenho esta saúde invejável? Então, em Longroivo eu descobri o que é qualidade de vida. Descobri uma natureza, bem-estar de burro. Descobri uma região que acolhe de braços abertos a quem cá passa. Basicamente, descobri a origem do meu bem-estar. Chegámos ao meu país. E vocês, ficam? Chegámos ao meu país.